Oi, tudo bem? Hoje eu vou falar pra vocês sobre os livros que eu mais vendi na Amazon com o meu link O top 20 dos livros que eu mais vendi Teve muita coisa interessante que eu gostaria de comentar com vocês Vamos ver se vocês fizeram realmente boas escolhas Se vocês me ouviram, se vocês não me ouviram Se você não é inscrito nesse canal ainda já, se inscreve aí Deixa um comentário, conforme eu for falando, se você quiser ir comentando ao longo do vídeo Ajuda demais, comentário e curtida de vocês Então, eu coloquei essas presilinhas no cabelo pra ver se me dá uma coragem Vamos lá pro 20º livro que mais comprado com o meu link O 20º livro mais comprado com o meu link foi Tornarado E eu gostei muito dele estar aqui, porque realmente foi um livro que eu gostei muito ano passado É um livro que eu indico pra todo mundo Ele tem uma narrativa muito interessante Ele tem uma história muito interessante Uma história que precisa ser lida, uma história que precisa ser conhecida Pra gente realmente refletir muito mais sobre o Brasil e questões assim, sabe? Então, eu gostei bastante desse livro Da família, das irmãs, de cada personalidade que aparece do livro principal E dessa união delas no começo, depois cada uma vai pra um canto E tudo que o livro representa, eu achei muito legal E eu tô muito feliz de estar aqui no 20º lugar aqui dos livros mais vendidos Com o meu link O 19º Na verdade, eu nem vou contar ele aqui, porque começou já o George Orwell Porque a gente sabe que o George Orwell deu pra caralho no ano passado Porque aconteceu que toda obra, ela tem os direitos dela Que fica pra editora que comprou, no caso foi a Companhia das Letras Só que daí passou o tempo, depois que o cara morreu E daí ficou pra domínio público que todo mundo podia publicar Todo mundo publicou realmente Virou essa festa com 200 milhões de edições diferentes de George Orwell Eu fiz um vídeo com algumas delas, né? Eu achei que eu tava realmente, nossa, eu achei que eu tinha pegado todas Daí depois eu fui ver, deixei um monte pra fora Porque realmente todo mundo começou a lançar a sua própria versão de George Orwell Eu achei assim... Gente do céu Enfim, temos surpresas por aí Depois, o livro que mais vendeu foi Por Favor, Quid da Mamãe Que eu gostei também dele estar aqui É um livro sul-coreano Que fala sobre... é uma relação de pais e filhos Vai falar sobre essa mulher é uma idosa Ela some ali na Coreia, no Coreia do Sul E aí os filhos dela e o marido dela vão começar a pensar sobre ela Em torno da vida Então lembrar dessa pessoa que sumiu Enquanto eles estão procurando ela pra tentar saber o que aconteceu Porque ela tava indo pra casa do filho dela Ela se perdeu ali no metrô E aí eles estavam ali pensando nela e etc Então é uma história que eu gostei muito do começo Meio, meio que me perdeu ali Mas é uma história muito forte, muito poderosa Assim, sobre família e sobre você pensar Que é interessante porque você vê uma mãe Cada pessoa olha pra ela de uma forma Então ela é olhada como mãe Ela é olhada como esposa Ela é olhada, tipo, diversas... Cada filho olha pra ela Como se ela fosse uma mãe diferente pra cada um Porque realmente acontece, né? Então é muito... É muito tocando, assim... É muito delicado E aí eu fiquei feliz de estar aqui também Indico pra vocês, tá? Vamos lá comprar com o meu link Tudo que você comprar com o meu link ajuda demais o canal Eu aviso sempre quando tem promoções do Kindle Limited Quando tem promoção de livro, assim... Dependendo da promoção eu falo Mas eu não falo muito também Mas se você quiser comprar ele com o meu link Compre com o meu link, por favor Às vezes você esquece Você colocar ele no favorito Ajuda toda vez que você entrar na Amazon Você entrar pelo meu link E todos os vídeos tem o meu link da Amazon na descrição E do meu Instagram também tem o link da Amazon comissionado lá Então ajuda demais, demais mesmo Então todo mundo que comprou esses livros Muito obrigada, de verdade E aí, décimo oitavo livro que mais compraram com o meu link Foi O Labirinto do Fauno Que foi um livro que eu li acho que em 2019 Não me lembro Mas é uma adaptação do filme O Labirinto do Fauno Feito pelo Guilherme Del Toro O livro ele saiu depois do filme Então aqui a gente tem Geralmente o livro inspira o filme Mas aqui a gente tem um filme que inspirou um livro Então o Guilherme Del Toro em companhia com a Corneli Funk Que é a mulher que escreveu Acho que ela foi escrever o... Aquele Coração de Tinta Que era uma série de fantasia muito famosa Não temos lá atrás Hoje em dia ninguém mais se falou Mas aí a escritora consultando o Guilherme Del Toro Escreveu esse livro Com conteúdos a mais do que o filme Eu li, eu gostei Mas eu gosto mais do filme O filme ele é bem macabro Então ele não é... Ele é um livro de... Ele é um filme de fantasia É uma história de fantasia Que fala principalmente sobre Uma guerra civil que tá acontecendo na Espanha Então tem essa parte bem pesada de guerra Então tem cena de tortura É bem tenso assim o filme Assim eu fiquei muito chocada É uma história que mescla muito Essa ingenuidade de uma criança Que gosta de fantasia, folclore, etc E os dores e a realidade crua da guerra E pessoas sendo perseguidas E mortes, tortura e coisa assim Então ele fica bem ali Entre o lúdico e o terrivelmente bacabro E não o terrivelmente bacabro É o terrivelmente cruel Eu gostei Eu gosto muito dessa história, sabe? Eu acho que se eu tivesse pego o livro Sem assistir o filme Eu teria amado muito mais o livro Mas como eu já assisti o filme Umas duzentas vezes Porque eu gosto muito desse filme Da Brent do Faun Então é isso E eu estou feliz de ele estar aqui Eu não sei se você tem comprado Com o meu link E aí o próximo livro Décimo sétimo livro Que vocês compraram com o meu link Foi o Assassinato no Expresso Oriente Que muitas pessoas começaram a ler Agatha Christie recentemente E foi legal porque o ano passado Teve também a Maratona Literária de Inverno Lá na Twitch E teve essa pegada também De investigação e tal O Assassinato no Expresso Oriente É um livro que eu li também Faz muito... Não sei se faz muito tempo Mas faz um tempinho aí Agatha Christie é a autora Mais famosa de livros de investigação Assim do mundo Ela escreveu muito E os livros dela Sempre tem essa pegada De você ficar muito confuso O que vai acontecer E ela sempre te surpreende Não sempre, né? Porque hoje em dia Como muitos filmes de investigação Se inspiraram muito E eram muita fonte da Agatha Christie A gente meio que já detecta O que está acontecendo, né? Porque depois de tanto tempo Fica meio difícil Inovar nos crimes, né? Mas naquela época Tipo assim Foi muito... Foi muito suspense Todo mundo ficava de boca... Eu ainda fiquei de boca aberta Quando eu li alguns livros dela Eu acho que eu li três Se não me engano Mas o Assassinato no Expresso Oriente É o mais famoso dela Tem filmes Eu lembro que lançou um filme recentemente Sobre isso Eu não assisti o filme Mas eu li o livro Mas eu não assisti o filme E eu gostei dele estar aqui também Então muito obrigada Por que eu comprei a Agatha Christie Indico os outros Na verdade eu gosto da outra coleção antiga Essa coleção aqui Eu não gosto muito dela Eu achei meio feia Eu acho... Não sei Hum... Não gosto não E aí depois E aí o décimo sexto Foi nada mais nada menos Do que ela A que vai vir a série E a que eu não posso esperar Pra ouvir Daisy Jones e T6 O livro realmente que hypou Então assim Ele tá além da estratosfera do hype Eu não sabia que ia ser assim Quando eu li as primeiras vezes Os livros da Taylor Jenkins Reid E agora estourou Todo mundo do TikTok Só fala disso Porque eu achei que chega a sentir tanto Mas eu achei a história muito legal E aí é uma história sobre música Se você não sabe Se você vive na lua Como se fosse uma falsa biografia Que a escritora vai contar De uma forma de narrativas Assim De diálogos De diálogos De depoimentos De várias pessoas Dessa banda fictícia O que aconteceu Porque eles foram o auge Nos anos 70 Então tem essa pegada De rock and roll E drogas E sexo E etc Mas é falar muito mais Sobre paixão Família Responsabilidade Fama E eu gostei muito Quando eu li E eu Obviamente que ia estar aqui Porque também foi o mais Todo mundo Valou desse livro E aí o 15º livro Que mais vendeu No meu link Foi Passarinha Geralmente Passarinha Fica no topo Assim no top 10 Assim Eu vendo muito Passarinha Porque é um livro Que eu panfleto demais Assim Eu panfleto ele em todos Faz assim Faz 6 anos que eu tenho canal Faz 6 anos que eu panfleto Passarinha Porque foi um livro que mexeu muito comigo Então a gente tem uma personagem Criança Que ela Tá no espectro autista E ela Tá sofrendo por um luto Uma pessoa que ela gostava muito Morreu Uma pessoa que entendia muito Ela trazia conforto pra ela Morreu E ela tem que passar por esse luto Encontrar o que ela chama de desfecho E é muito fofo É uma leitura muito rápida É uma leitura assim Muito tocante Não tem como você sair ileso E eu panfleto demais E eu estou, né Vocês estão surpresas Não tô surpresas Eu acho que vocês estão comprando muito bem Com vocês Vocês estão comprando muito bem as coisas E aí depois Um livro muito vendido também No meu canal Mais vendido que todos esses outros até agora Foi Querida Combine O tanto que eu panfletei esse livro Nos últimos 2 anos Não é engraçado que esse negócio De ver os livros mais vendidos Dá Mas é mais ou menos Os livros que eu mais falei também Pra vocês, né Querida Combine Foi o livro que eu reli Eu li o ano retrasado E o ano passado Porque o livro mexeu muito comigo E eu gostei muito da releitura Eu li ele com o meu clube do livro Se você não sabe Tem um grupo aqui no canal Que chama As Quiméridas Que é o grupo de membros aqui Que é uma forma de você ajudar o canal também, né Se você comprar com o link Ajudar com... A gente se mantém mesmo, gente Pelo amor de Deus Tem que pagar imposto E aí a gente leu com o clube do livro Porque o grupo de membros aqui do canal Que você pode te assinar Às vezes no celular não aparece ali Um negocinho de pra você ser mesmo Tem que entrar no computador Tá meio confuso isso Mas a gente tem clube do livro A gente tem coisas a mais E aí a gente leu Querida Combine Foi uma discussão muito interessante Porque um livro fala sobre uma personagem Que ela é neurodivergente Então ela lida diferente com as coisas Ela se sente diferente E ela vai meio que refletir sobre coisas sociais Lá do Japão Porque é um livro japonês Então ela fala sobre coisas Principalmente o papel de uma mulher Numa sociedade E ela trabalha numa Combine Que é tipo uma loja de 24 horas ali E assim Eu gostei muito de quando eu li a primeira vez Gostei muito de quando eu li a segunda vez Quem sabe vai ter uma terceira vez Que eu vou reler esse livro Porque, né O décimo terceiro livro Que mais vendeu no meu link Foi Coraline, né Obviamente Eu reli também ele Muito bom Eu vou estar relendo vários livros Eu reli ele E foi a edição nova A capa dura Eu entendo que ele tá aqui, né Porque o ano passado também Eu vendi O ano é retrasado, né Eu vendi muito ele Principalmente porque Ele tava esgotado E aí a Intrínseca lançou de novo Coraline Numa versão muito bonita Toda caprichada Lindíssima demais Eu lembro que eu vendi muito esse livro Quando lançou Porque todo mundo queria Mas ninguém podia ter E aí todo mundo teve E agora de novo Todo mundo comprou Coraline Ótimo E aí depois segue Alice, né Amo Alice Alice é um dos livros É uma das histórias mais importantes Assim na minha vida Desde quando eu era criancinha Era o filme que eu mais assistia Quando eu era criança Tipo assim Beatriz de 4 anos de idade Tava assistindo Alice Beatriz de 16 anos Tava lendo Alice Beatriz de 20 anos Tava lendo Alice Entendeu? A Alice meio que Me acompanha E é engraçado porque É uma história sobre crescimento Sobre essa menina Que ela não sabe Que tamanho Que uma hora ela tá De um tamanho Então ela tá de outro E essas estranhices Que acontecem E eu gosto muito dessa história E eu também tô feliz Ele tá aqui Eu gosto muito de Alice Então feliz que vocês Também estão lendo Alice Comigo E aí depois O décimo primeiro livro Mais vendido Na minha lista Que está Diário de Anne Frank Também sou muito feliz Que é outro livro Que eu gosto muito Quem sabe eu releio Anne Frank O que vocês acham Gente do grupo de membros O que vocês acham A gente conversar Sobre Anne Frank Estão preparados pra chorar Anne Frank foi um livro Muito importante pra mim Eu lembro que eu li Na idade de Anne Frank Eu li com 14, 15 anos ali E foi um livro que mexeu muito comigo Porque eu tava lendo Sobre uma menina Que escrevia no diário dela Então eu tava lendo Um diário de uma menina Que a gente podia ser amiga Sabe? A gente podia muito bem Trocar figurinhas E rir e assistir filmes E festas do pijama Tudo que aconteceu com ela E toda a guerra Que tava em volta dela ali E todo o fim dela Foi muito, muito dolorido Pra mim Por muitas vezes Eu não conseguia falar do livro Sem chorar Porque realmente Sentia como se eu tivesse Perdido alguém Gente, é uma sensação assim Que eu senti lendo Esse livro E a Anne Frank Tem espaço no meu coração E um dia eu vou visitar A casa de Anne Frank E chorar Todo o caminho E aí, gente No décimo Eu queria agradecer Aqui você Que é viciada Muffin Double Chocolate Zero açúcar Sem glúten Se lactose Believe 40 gramas Muito obrigada Porque você comprou Muito disso Ano passado Com o meu link Eu estou muito feliz Pode continuar comprando Pra ano que vem Quem sabe eu fazer essa lista Você está aqui de novo Comprando muito muffin Se é bom Não sei Não parece Muito bom Mas feliz Do nada Tenho um Muffin Beleza O décimo livro Mais vendido Com o meu link Na Amazon Foi Morro dos Ventos e Vantes E é um livro Eu li Eu gostei muito Eu quero reler Inclusive ele Porque eu li faz muito tempo E eu acho que eu li Meio burra E eu não entendi tudo Eu quero ler agora E eu quero ver Nesse meus neurônios Começar a fazer tic tac Pra eu entender O que está acontecendo aqui E aí O Morro dos Ventos e Vantes Eu sei que ele vendeu muito Principalmente porque Ele está muito barato Então ele está a 10 reais E ele ficou nessa parte etária 10, 15 reais Então foi um livro muito barato É um clássico E eu acho que muita gente Vai no Morro dos Ventos e Vantes Achando que é tipo Jenny Alston Só que Jenny Alston É uma coisa muito Não tranquila Mas é uma coisa Muito mais feliz E Morro dos Ventos e Vantes São gente feia Fazendo coisas feias Em situações feias Uma coisa feia Tudo feio Todo mundo é ruim Todo mundo é errado Todo mundo machuca Todo mundo E não tem nada de feliz Nessa história E você que comprou Você se frustrou Muita gente se frustra Porque talvez vai achando Que é um negócio E não é Porque Porque as irmãs Bronté E Jenny Alston Meio que estavam ali Falando sobre coisas similares Não iguais Mas cada uma do seu modo A Emily Bronté Foi a que fez O negócio mais Faca na caveira Que o negócio foi tenso E aí vende bastante Eu acho que a Amazon Vendeu muito esse livro também Eu acho que em alguns dos anos Ele foi o mais vendido Não lembro Agora de cabeça O novo livro mais vendido No meu link Foi Flores para Algenon Foi um livro que eu li O ano passado Foi um dos primeiros livros Que eu li Faz um ano que eu li Esse livro Meu Deus Tem um vlog de leitura aqui Foi uma leitura muito especial Foi um livro assim Que ele é um livro muito bom Ele é um livro muito Ele é um livro curto Então você lê rápido Só que ele fala sobre coisas assim Que vão te pegar E muita gente Se apegou muito ao personagem O dilema dele O personagem tem uma capacidade cognitiva Não muito desenvolvida Então o QI dele é muito baixo E ele fica falando no livro Que ele é burro E aí eles vão fazer Um experimento dele Para ver se ele fica Que o QI dele aumenta Se ele fica inteligente E aí vai falar sobre Toda essa coisa de inteligência E como a sociedade Enxergava ele E ele vai percebendo Como as pessoas Tratavam ele antes E como tratavam agora E toda essa questão De conhecimento Inteligência É muito legal E aí eu fiquei Falei na 9 Eu acho que faz sentido E aí o oitavo livro Mais vendido com o meu link Foi Fahrenheit 451 Que é um livro de distopia De... Que fala muito Sobre queimar livros Eu acho interessante Que ultimamente Os livros de distopia Estão vendidos bastante Eles sempre ficam No top 10 ali Da Amazon Que mais vende Tanto George Orwell Quanto Fahrenheit Quanto... Eu não sei se é Admirável Mundo Novo Fica lá Mas esses livros Distópicos estão, né Estão tendo uma alta Muito grande Recentemente Fahrenheit eu também Já li no canal Eu acho que todos os livros Que eu vendi Eu li Então é interessante isso Então Fahrenheit eu li Faz algum tempo E ele foi bem curtinho E ele fala sobre Essa questão de uma distopia Onde as pessoas Queimam livros Não pode ter livros As pessoas ficam O tempo inteiro assistindo TV E não tem essa coisa Desse armazenamento De cultura Do que aconteceu anteriormente E acontece que Um dos bombeiros Que queima livros Ele vai encontrar um livro E aí ele vai começar A ver que as coisas Talvez não sejam Do jeito que contaram pra ele E é muito interessante Esse livro Então tá aí também Em oitavo lugar Não sei se ele é tão interessante Se vai estar em oitavo lugar Mas beleza Que obrigado quem comprou Tá valeu demais Em sétimo lugar O livro mais vendido Com o meu link Foi nada mais nada menos Do que o Sete Maridos De Evelyn Ou o Go Ou sei lá O que você quiser chamar E temos aqui né O outro da Taylor Jack Reed Taylor Jack Reed Eu acho que ela Ela tá vencendo a vida Eu não sei se ela é tão famosa Assim lá fora Quanto ela tá sendo Hypada aqui também Porque eu não vejo Não acompanho muito O mundo literário Dos Estados Unidos E de outros lugares Só do Brasil mesmo E eu não sei se ela tá Tão hypada lá fora Quanto aqui Ou se ela tá Realmente o salário dela Vem todo do Brasil Pra lá Porque gente O tanto que as pessoas Falam desse livro Então aqui a gente tem A mesma coisa De biografia falsa Né Uma ficção Biográfica Que vai falar sobre Uma estrela de cinema Chamada Evelyn Hugo Que casou sete vezes Se você não sabe Também da história E eu gostei muito Quando eu li Eu li Eu não consegui parar De ler Aquelas leituras rápidas Envolventes Sabe E a Evelyn Hugo Ela não é a protagonista Do livro Acredita Mas ela é Ao centro todo Porque ela ocupa tudo Porque ela é tudo E a minha história É muito bacana Então tá aí também Se você não comprou Se você não Compra ali com o meu link Então vai lá comprar O sexto livro Mais vendido com o meu link Foi ele Se Deus me chamar Não vou Eu fiquei tão feliz Quando eu vi esse livro aqui Gente Porque eu gostei tanto De ler ele Ele é um livro nacional De Que vai falar sobre uma menininha Que ela tem 13 anos Ela tá ansiosa ali Ela tá nesse processo De crescer e tal E aí Ela vai falar principalmente Sobre a questão da família dela Porque ela não se sente Muito querida ali Ela não se sente Levada em consideração Muito pelos pais dela E ela tem problema na escola Ela tem problema de autoestima Então E é escrito de um jeito Tão sublime Gente Tão lindo Que meu Deus do céu Então eu gostei muito De ter lido esse livro Fiquei muito feliz Vocês compraram esse livro também E se você não comprou Compra ali com o meu link Se Deus me chamar Não vou Ele é muito curtinho Ele é uma leitura Tipo assim Um dia E foi muito engraçado Porque eu li esse livro Pelo Kindle Limited Pelo cu E agora tá custando 40 reais Tudo bom Eu não sei se os livros Mais vendidos aqui Foram vendidos em ebook Ou pelo físico Mas eu acho que foram Tudo físico Mas não sei Então E aí No top 5 Dos livros mais vendidos Aqui com o meu link O quinto lugar Esse é o único Que eu não li Dessa lista E eu não sei O que que tá fazendo aqui Eu até acho que Eu até entendo Porque tem um hype gigantesco Sobre esse livro E assim Vocês acham que eu leio Vocês acham que eu ia me dar bem Vocês acham que eu ia gostar E ia ser uma leitura Prazerosa Eu ia dar uma estrela E xingar pra caralho Numa resenha do Scooby Que é a Garota do Lago A Garota do Lago Foi o livro O quinto livro mais vendido Com o meu link No ano passado Ele também é muito barato Ele tá aqui custando 9 reais Eu acho, gente Que a editora Ela Uma editora pequena E ela viu que o livro Tava vendendo E ela foi lá na gráfica Falou assim Mano Me vê 50 mil Compensas desse livro Pra mais Assim E aí ela vendeu E aí ela fez E aí o livro deve ter saído Sei lá na gráfica 50 centavos cada livro E daí ela tá vendendo agora Por 9 reais Porque ela deve ter estoques Estoques desse livro E eu acho que tem que vender Antes do hype baixar E eu acho que é por isso Que tá a expressa Entendeu? Porque Não sei, né? Não sei qual é a tiragem De livros famosos Assim 50 mil Eu acho que é pouco E aí o quarto livro Mais vendido Com o meu link Foi ele O meu querido O que é um panfleto O que você tem um livro Que você tem que ler Que eu indiquei É esse livro Mas cuidado Porque ele tem Ele é muito pesado E ele é um livro Não ficção E você já deve saber Qual que é Mas é ele Vozes De Chernobyl Então esse livro Eu quero muito reler ele Inclusive Porque esse livro Me ensinou muito Sobre sociedade Sobre ser humano E sobre tudo Então ele vai falar Sobre a tragédia Que aconteceu Em Pripyat Uma usina nuclear ali Explodiu E aí a área Foi evacuada E teve toda essa questão De radioatividade É evacuada até hoje Então ninguém pode morar Em Pripyat Porque é muito perigoso Tem nível exatíssimo De radioatividade Teve muita gente ali Que foi combater isso E tava acontecendo A Guerra Fria E a autora ganhou O prêmio Nobel De literatura Então eu indico Tanto esse livro Pra vocês Pelo amor de Deus Leia Se você quiser ler um livro Que você vai ser tocado Você vai ser afetado Você vai mudar De alguma forma É esse livro aqui Gente Ele é tipo Cinco estrelas Cravado no favoritado A única coisa negativa Que eu vejo as pessoas falando É que depois Na metade Ele fica meio lento Porque realmente Uma história real E as pessoas Não contando O que aconteceu O terceiro livro Mais vendido Com o meu link Foi George Orwell Eu já falei pra vocês Ficção científica Tá muito Distopia Tá muito alta Então 1984 Entrou aqui No terceiro lugar Muita gente comprou ele Ele tá realmente barato É muito engraçado A companhia Nossa Ela tava vendendo esse livro Por tipo assim Uns 50 reais 60 E não baixava Nossa Não tinha Deus Que fazia baixar esse livro E era tipo assim Era esse preço 60 reais o livro Não sei o que E era o livro Brochura Sabe Tipo Não tinha tanta coisa Especial Que você comprou 60 reais Esse livro E ela mantinha ali Porque ela tinha Direitos autorais Aí agora Tá vendendo por 21 22 Ela é bonita Ela tava ali Mantendo dela Até todo mundo Poder pegar também Daí ela baixou o preço O segundo livro Mais vendido Com o meu link Eu queria saber O que que rolou aqui Esse eu tenho certeza Que foi ebook Que foi filme noturno Você que comprou filme noturno Você leu? Você gostou? O que que rolou aqui? Filme noturno é um livro Que eu profetava bastante Só que ele tá esgotado E eu acho que ele abaixou O preço do Kindle Não sei se teve um dia Que eu divulguei Que tava muito barato Eu acho que todo mundo Desvocou comprar Porque tava realmente Muito barato E como o livro tá esgotado Aqui A capa comum As pessoas tão comprando Tipo 140 reais no livro Porque a intrínseca resolveu Ah, não quero mais Não tá vendendo o livro Apesar dela ter os direitos autorais Então ela cagou E aí é isso Tem gente vendendo por 140 reais Um livro Que eu paguei 20 reais Mas tudo bem E muita gente comprou E esse aqui é um livro de suspense E ele é um livro Diferente Eu gostei muito da vibe dele Porque tem uma vibe meio noir Assim, um negócio meio macabro Assim, Nova York Fala sobre um cara que faz filme E ele é macabro Uns negócios assim Uns creme Um negócio assim, sabe Eu gostei muito quando eu li Mas eu não sei se é uma leitura Pra todo mundo Eu não sei por que ele tá aqui Eu acho que Provavelmente muita gente comprou Deve ter se arrependido Né Ou não gostado Porque ele não é um livro Assim, tipo Daquele suspense Que é de plot twist Assim, não tem nada disso É mais sobre a vibe do livro mesmo Porque tem umas partes Que o livro fica muito confuso E deixa umas perguntas Sem resposta Mas eu gostei muito Quando eu li Então, obrigada Mas o... Gostaram? Não sei E aí, o primeiro livro Mais vendido No meu Com o meu link Em 2021 Foi ele Né Provavelmente você já sabe Que ele não apareceu ainda Né Eu já dei todas as dicas George Orwell novamente Com a Revolução dos Bichos Né Agora o livro tá custando 14 reais Eu tenho certeza Que eu paguei 35 Nessa bosta E agora tá por 14 reais Olha que delícia E aí todo mundo Comprou também Eu acho que principalmente Porque a edição Da Companhia das Letras Eu gosto muito Da tradução deles E todo mundo Acho que gosta muito Da tradução da Companhia das Letras E aí o livro Que tava custando Os absurdos Baixou, né Agora tá custando 14 reais Ai, nossa E aí todo mundo Saber comprar Né George Orwell e tal E é isso Obrigada Todo mundo que comprou Com o meu link E assim, gente Só pode comprar tudo Ah, mas ultimamente Tô comprando Marinha de gato e ração E coisas assim Aleatórias pra gatos Eu só quero saber Por que que vinagre de álcool É tão caro assim na Amazon Enfim, gente Eu quero saber de vocês Qual foram esses livros aqui Que você leu Que você comprou Se você gostou desse vídeo Deixa um like e tal Eu nunca gravei esse formato Que eu queria ver Se vocês gostavam e tal Eu tô meio sem ideias pra vídeo Se eu tiver uma ideia pra vídeo Pode dizer nos comentários, tá E é isso, gente Muito, muito obrigada Por estarem comigo Muito obrigada Por ter comprado com o meu link Muito obrigada Por todo esse carinho Toda essa parceria Ai, muito obrigada Por serem meus amigos de leitura Por estarem comigo E é isso, gente Beijo grandão pra vocês E até o vídeo que vem E é isso, gente 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 E é isso, gente